Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Quando chega aqui na segunda-feira, já vai melhorando aqui no Paraguai e Argentina, passa essa instabilidade pegando os três estados do sul, com alguma chuvinha fraca, coisinha pouca em grande parte do Paraná, coisinha pouca em Santa Catarina, mais a final da manhã ou a tarde e noite, no Rio Grande do Sul também, chove um pouquinho mais aqui no Paraná, alguma coisinha a mais nessa parte leste de Santa Catarina, capital. Então, a segunda-feira nós vamos ter entre sol, nublado, alguma ocorrência isolada de chuva, mais nuvens do que chuva, nos três estados do sul, principalmente nessa faixa leste. Pode ser que muitas áreas passem em branco, no Rio Grande do Sul também, mas na metade leste do estado e na parte sudeste. Talvez um pouquinho mais aqui, entre a região de Pelotas, Pinheiro Machado, próximo a Bagé, a região do Chuí, Rio Grande, alguma chuvinha fraca, isolada. No centro-oeste do Uruguai também, alguma coisinha isolada. Grande parte do Uruguai passa sem chuva. E aqui a metade oeste do Rio Grande do Sul sem chuva, nordeste da Argentina, Paraguai. Aqui em Santa Catarina também, realmente é pouca chuva na segunda-feira. Na terça o tempo já melhora, terça, quarta e quinta é tempo bom. No decorrer dos próximos dez dias, nós temos o quê? Chuvas abaixo da média em grande parte do Cone Sul. O área do Brasil toda, ela abaixa a média. Aqui, Paraguai abaixa a média, Mato Grosso do Sul, essa parte de Minas, essa parte do Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, grande parte da Argentina, vai ficar abaixo da média. Então, até o final de abril, poderemos ter uma chuvinha leve nessa segunda, provavelmente uma chuva ali na sexta-feira, e talvez na outra semana, alguma coisinha fraca, isolada no final do mês, que está indicando a possibilidade de entrar uma frente fria bem no finalzinho de abril. Mas a segunda quinzena de abril, no geral, é abaixo da média e pouca chuva. É uma mudança bem drástica. Aqui no sul do continente, chuva acima do normal e neve também acima do normal. Aqui, a curiosidade, a neve, nessa parte aqui, desde a região aqui de Rui, Salta, pega aqui a província de Catamarca, La Rioja, a região de San Juan, norte de Mendonça, e aqui Nelquém, extremo oeste de Rio Negro, e principalmente aqui, o Chubut, aqui é a parte de Santa Cruz, e todo o lado do Chile. Aqui pode ter nevadas pesadas. Isso aqui é principalmente terça e quarta-feira. No decorrer da segunda, continua ainda frio. No sul da Argentina e Chile, em torno, abaixo de zero, em vários locais, com formação de geada nessa região, temperaturas negativas na cordilheira, continua frio nas áreas de produção da Argentina, em média, entre 8 e 13 graus. Faz aquele friozinho normal de abril, friozinho aqui no Uruguai, temperaturas baixas também no Uruguai, de 10 a 15 graus. No Rio Grande do Sul, grande parte do estado, entre 10 e 15. Nessa área aqui, entre 8 e 13, pode ter geada fraca aqui, na região de Antivacaria, Ausentes, Bom Jesus, toda essa região, de 2 a 5 graus, aqui na região de São Joaquim, Bom Jardim, Urupema, Painel. Pode ter mínimas entre 1 negativo e 2 positivos. Aqui também pode ter mínimas de 3 a 5 graus. Aqui também algumas de adinha fraca. Continua ainda frio aqui no Paraná, toda essa região aqui de 5 a 10 graus. Aqui de 12 a 17, fresquinho em Mato Grosso do Sul, friozinho em São Paulo, friozinho em Minas. São Paulo ainda pode ficar entre 13 e 15, Rio de Janeiro entre 16 e 19. Então, toda essa região aqui ainda amanhece frio na segunda. Continua frio também na terça e quarta. Aqui em Santa Catarina vai continuar dando geada entre terça e quarta-feira, com temperaturas perto de zero, negativa nas baixadas, positiva no alto. Enfim, continua bem fresquinho nesse período aí que nós vamos ter. Aqui a temperatura média para os próximos sete dias. Aqui ó, nós temos abaixo, deixa eu ampliar aqui, abaixo do normal na parte, na metade norte do Cone Sul, e desde o norte do Chile, noroeste e norte da Argentina, nordeste da Argentina, Paraguai, a região sul, toda essa área aqui com temperaturas abaixo do normal, de hoje, Páscoa, até o dia 22, que vai ser... que vai ser ali até mais ou menos sexta-feira. Então, essa semana, temperaturas abaixo do normal. Aqui também fica acima do normal na parte central da Argentina, e um pouquinho abaixo na Patagônia. Quando a gente chega aqui, ó, de 22 a 1º de maio, continua abaixo do normal, vai ter um período de aquecimento, vai ter alguns dias de calor, mas depois esfria de novo. Na Argentina, fica quente nessa área, vai ter uma massa de ar frio que vai passar por aqui, e vai pegar essa região aqui no início de maio. Pode ser que seja até uma massa de ar frio com certa intensidade. Então, entre o final de abril e início de maio, poderemos ter uma queda de temperatura em toda a região sul, talvez trazendo geadas aqui para o sul do Paraná, a área de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no início de maio, e uma friagemzinha pegando aqui o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro.